Por exemplo, rapidamente, para não me alongar, que nós já estamos um pouco na conclusão aqui. Alguém que hoje, contemporâneo, uma jovem de 25 anos, um jovem de 25 anos que faz pintura e que pinta vasos, vasinhos de flores, como a vovó fazia, como fazia aquela outra vovó, como fazia a outra vovó. Essa arte é minha contemporânea, porque ela é feita hoje, mas ela tem a classificação. Ela se inclui no gênero, se podemos dizer gênero, de arte contemporânea? Não. Não, porque ela é uma arte, praticamente uma arte acadêmica anacrônica, porque ela nem é acadêmica dos tempos dos acadêmicos originais. Não, porque ela tem a classificação. Obrigado.